Na tristeza ou na dor ou na tribulação Só tu és Deus para mim Não existe outro Deus que me ame assim Só tu és Deus para mim Só tu és Deus para mim Só tu és Deus para mim Mesmo que a guerra se volte daqui Só tu és Deus para mim No pecado tu estás E não sente perdão Só Ele é Deus para ti Queiras hoje sentir a paz no coração Só Ele é Deus para ti Só Ele é Deus para mim Só Ele é Deus para ti Mesmo que a guerra se volte daqui Só Ele é Deus para mim Só ele é Deus para mim Só ele é Deus para mim Um povo vem Um povo vai Um povo vem e não sabe aonde vai Um povo vem Um povo vai Mas Jesus Cristo mandou pregar a paz O mundo jaz no maligno O mundo jaz no maligno Nas trevas na escuridão Marchando a passo largo A eterna condenação Levai este amor sem igual Levai este amor sem igual Falando de paz e perdão Somente Cristo é quem salva Liberta da condenação Um povo vem Um povo vai Um povo vem e não sabe aonde vai Um povo vem Um povo vai Um povo vai Mas Jesus Cristo mandou pregar a paz E tu que conhece o caminho E não fala do amor de Jesus E vem do povo morrendo Nas trevas sem Deus e sem luz Pregai o evangelho da graça Falando de Cristo Falando de Cristo aí vem Pregando o evangelho no templo E fora do templo também Um povo vem Um povo vai Um povo vem e não sabe aonde vai Um povo vem Um povo vai Mas Jesus Cristo mandou pregar a paz Um povo vem e não sabe aonde vai Um povo vem e não sabe a paz Mas Jesus Cristo mandou pregar a paz Tudo tem o seu tempo na terra embaixo do céu. O tempo é como a vida consagra para Deus. O tempo é como as águas do rio sempre acolher. Depois que o tempo se passa, não se aproveita jamais. O tempo é como as águas do rio sempre acolher. O tempo é como as águas do rio sempre acolher. O tempo é como as águas do rio sempre acolher. O tempo é como as águas do rio sempre acolher. O tempo é como as águas do rio sempre acolher. O tempo é como as águas do rio sempre acolher. O tempo é como as águas do rio. O tempo é como as águas do rio. O tempo é como as águas do rio sempre acolher. O tempo é como as águas do rio sempre acolher. O tempo é como as águas do rio sempre acolher. O tempo é como as águas do rio sempre acolher. O tempo é como as águas do rio sempre acolher. O tempo é como as águas do rio sempre acolher. O tempo é como as águas do rio sempre acolher. O tempo é como as águas do rio sempre acolher. O tempo é como as águas do rio sempre acolhendo. E hoje tu levantar a tua mão E a Cristo entregar teu coração Ele vai te dar o perdão E um lugar na eterna mansão Volta, pecador querido Vem como estás, Jesus Cristo quer te salvar Volta, pecador querido Vem como estás, Jesus Cristo quer te salvar Volta, pecador querido Um dia chegou-me um estranho E perdi o bem pousada em meu lar Eu vim caminhando de longe E não tenho aonde pousar Então eu disse ao homem Minha casa é sua também Um pedaço de pão te darei E na cama descansarás bem Enquanto o homem falava Suas vestes rasgadas eu vi E lembrei das palavras do mestre Hospedando, hospedão a mim Era Cristo Era Cristo Era Cristo Era Cristo Era Cristo O homem que além Pude ter Tão triste é Tão triste é Que muitos recusam Ai, eu sei saber Era Cristo Era Cristo Era Cristo O homem que além Era Cristo Joaquim Um homem que além Pude ter Tão triste é Tão triste é Que muito Era Cristo Que muitos recusam Ai, eu sei Saber 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 Só Jesus, com seu imenso amor, pode dar-me vida, paz e vigor. Agora, a porta aberta está, para todos que querem se salvar. Jesus, de braços abertos, te esperando estar. Não deixe o tempo passar. Pois a porta pode se fechar. Pois a porta pode se fechar. Pois a porta pode se fechar. Quero rogar-te, ó Jesus querido. Quero contigo sempre gozar. Quero ser cheio do teu amor. Quero ser livre e todo pesar. Quero também te adorar. Quero a ti ser sincero, Senhor. Quero sentir mais em meu ser o teu imenso e grande amor. Quero estar contigo, Senhor. Quero cantar com os anjos na glória. Quero ser grato ao meu Salvador. Quero também te adorar. Quero a ti ser sincero, Senhor. Quero sentir mais em meu ser o teu imenso e grande amor. Quero ser mais em meu ser. Quero ser o teu imenso e grande amor. Conheço a história de um homem Que viveu sem nunca pecar Nesta terra semeou somente o amor E por fim morreu por nos amar Em seus passos o que faria Jesus Ele que nunca pegou Antes de errar pare Pra pensar em seus passos O que faria Jesus Vivendo no mundo maldito Foi sempre o Cristo bendito O exemplo para nós Ele deixou Vamos andar conforme Jesus andou Em seus passos o que faria Jesus Ele que nunca pegou Antes de errar pare Pra pensar em seus passos O que faria Jesus Jesus estendeu sua luz A mão para mim Me deu gozo, consolação Me sinto feliz Tudo é belo pra mim Minha alma ganhou salvação Hoje tenho prazer em dizer Cristo é tudo no meu viver Meus louvores não entoarei É em vão No meu coração No meu coração Cristo pode habitar Por isso feliz eu estou Minha alma alegre se põe a cantar Ouvindo excelsior Ouvindo excelsos louvores Hoje tenho prazer em dizer Cristo é tudo no meu viver Meus louvores não entoarei Meus louvores não entoarei Olho para o mundo e vejo Tanta gente padecendo Sinto a guerra pelos ares Homens sem amor morrendo Vejo a humanidade solta Qual navio sem o porto Vejo a juventude solta Qual navio sem piloto Onde há resposta para isso tudo Onde há certeza de um mundo em paz Onde há verdade que muitos ouçam E outros dizem não existe mais Abra sua Bíblia e leia Nela o que quiser encontrará A resposta e o segredo Que o mundo a paz conduzirá Abra sua Bíblia e fale De Jesus crucificado Diga que seu sangue salva E liberta do pecado Abra sua Bíblia e leia bem alto Em todo encanto Meu mundo em paz Mostre o caminho Mostre a verdade Mostre o poder Que existe no Pai Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na Gloriosa Cidade de Luz Noite e Dia Cantando dos Céus Sempre ao lado do meu Jesus Tu que ainda não tens esperança De um dia morar com Jesus Se quiseres venja sem demora E aceita a esperança da cruz Com Jesus viveremos felizes Na Gloriosa Cidade de Luz Noite e Dia Noite e Dia Cantando dos Céus Sempre ao lado do meu Jesus A Gloriosa Cidade de Luz 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 A Gloriosa Cidade de Luz